Olá, tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos conversar um pouquinho sobre cone, este elemento da geometria espacial, neste sólido geométrico, que é bastante comum no nosso cotidiano, desde aquele chapéu de crianças em festas infantis até uma casquinha de sorvete. E sobre o cone, nós temos aqui uma questão bem interessante, que trata da planificação do cone. Observa, o cone é formado por uma base circular, vou botar aqui uma base circular, vou fazer assim, sabendo que ela é circular, só para nos dar a ideia da montagem do cone. E tem aqui o raio da circunferência, que também é tido como raio da base do cone, nós temos aqui a geratriz. São esses segmentos que saem desde o vértice a qualquer ponto do comprimento da circunferência. Beleza? Nós temos aqui a geratriz do cone. Além disso, temos um outro elemento muito importante, que é a altura do cone. Ele sai desde o vértice até o ponto exato, o centro da base, formando um ângulo de 90 graus. quando esta altura, que nós estamos gravando aqui de H, seja ortomal, ou seja, forme um ângulo de 90 graus com a base. Eu tenho aqui o cone reto. Quando esse ângulo é diferente de 90 graus, eu tenho aí o cone oblíquo. Beleza? Então, vamos lá. Como a geratriz é qualquer segmento de reta que sai desde o vértice a qualquer ponto na circunferência, eu tenho aqui, se você colocar todos eles, você vai formar aqui o corpo do cone. E se a gente simplesmente, por qualquer geratriz dessa, cortar? A gente cortou a base também e planificou. O que é que nós vamos obter? Nós vamos obter isso aqui. Você vai ficar com uma parte encimada aqui, que isso aqui justamente é a lateral do cone. Quando você quiser calcular a área lateral, que é justamente essa parte superior aqui, a gente já pode até adiantar dizer que essa área é o produto entre π, R e G, está certo? Eu tenho aqui, esse comprimento aqui é justamente o comprimento da circunferência dos πR. Beleza? E muitos outros elementos que a gente pode destacar aqui. Mas nessa questão, ele pede simplesmente para você formar um cone, não é isso? Com qual ou quais dessas peças aqui? Observa que a peça número 1, como ele coloca aqui, figura 1, por si só, não forma o cone. Está faltando quem aqui? A base circular. Então, letra A já não é. A figura 2 é um triângulo. Nós não temos um triângulo aqui. Temos sim esse triângulo aqui, que nós dizemos que o cone é formado através da revolução desse cone, desse triângulo que está aqui em azul, aqui dentro. A partir do momento em que tu gira esse triângulo, você forma o cone. Mas o triângulo por si só não forma, não tem assim como dizer, que é a planificação do cone. Figuras 1 e 3. Opa, figura 1 é essa daqui. E aqui é a figura de número 3. Então, aqui nós já temos a nossa resposta. A alternativa C. E a figura 2 e 3? 2 e 3, com um triângulo e um círculo, infelizmente, tu não vai poder formar um cone. E as figuras 4 e 5? 4 é um retângulo, 5 é uma figura que eu nem sei dizer, nem classificar. Assim que a gente completasse aqui o círculo, tivesse aí encimado por uma outra figurinha aí, sem uma nomenclatura que eu lembre agora normalmente. Então, também estaria errado. Então, a alternativa aí correta, letra C de casa. Observa que o cone, você só precisa, para resolver qualquer problema do cone, raio da base, que é o mesmo raio da circunferência, da base do cone, a altura e a geratriz. Com esses três elementos, tu resolve qualquer problema, qualquer questionamento sobre o cone. Beleza? Forte abraço. Até a próxima.